Ele e o Reinaldo Rinaldi, tá aí o Cedric, já autorizado, vai partir pra bola Cedric, com paradinha, perdeu! O Reinaldo Rinaldi defende o pênalti do Cedric! Acho que faz parte do futebol, tá ligado? E o que o Dibu fez também, fazia parte do futebol, entra na mente dos caras, tá ligado? É isso. Lúcio Maranhão já autorizado, prepara o coração, vem Lúcio Maranhão, ele e o Dalberson, Lúcio Maranhão! Passou! Gol do Azão! Quem é bom é bom, irmão, verdade é essa. A cobrança já autorizado para ele, o Reinaldo Rinaldi, não pode perder o CSA, o Parabé, aí defendeu de novo o Reinaldo Rinaldi, gigante! Renan Rinaldi!